Alô, vocês seguidores do Portal de Notícias Aconteceu e Pum! Estamos de volta com mais um programa Tempo Real, um programa feito para deixar você sempre muito bem informado. Hoje, terça-feira, 27 de junho de 2023, o nosso programa está no ar direto da redação do site Portal de Notícias Aconteceu e Pum! Pessoal, infelizmente, nós temos mais uma notícia, mais uma tragédia, um cabo da Polícia Militar, um acidente trágico, tirou a vida desse cabo, ele bateu com a moto violentamente no poste. A gente não tem muito detalhe do que realmente teria acontecido antes dessa moto, dele bater com essa moto no poste. Ele chegou a ser atendido, mas infelizmente veio a óbito, nós temos a matéria aqui para você. Olá, Frânio e internauta, seguidores do site Portal de Notícias Aconteceu e Pum! A notícia dessa semana foi anteriormente publicada pelo site CM7 Brasil, vejamos a notícia. No fim da noite deste último domingo, 25 de junho de 2023, um trágico acidente tirou a vida do cabo da Polícia Militar. Raoni Souza dos Santos, de apenas 30 anos. O incidente ocorreu na Avenida Curaçal, no bairro Nova Cidade, zona norte da cidade. Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, Raoni estava conduzindo sua motocicleta no sentido do centro ao bairro onde morava, por volta das 23 horas, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente com um poste de iluminação pública. O cabo Raoni Souza dos Santos era lotado no batalhão de trânsito da Polícia Militar, e deixou esposa. A notícia de seu falecimento abalou profundamente a corporação, que lamenta a perda de um valoroso membro. Agora, as autoridades iniciarão uma investigação minuciosa para determinar as circunstâncias do acidente. Será apurado se algum outro veículo esteve envolvido na ocorrência e como exatamente o trágico incidente se desenrolou. Desde já agradecemos o apoio e a consideração dos internautas. Abraço. Então é isso, pessoal. Infelizmente, uma tragédia. E a gente tem um vídeo, a gente vai colocar esse vídeo aqui, de um internauta que postou nas redes sociais. Ok? Olha aí, né? Infelizmente, o corpo está lá do outro lado do vídeo, né? Que tragédia, né, pessoal? Infelizmente, mais uma tragédia, né? E a gente só lamenta, pessoal. Lamentamos muito. Ele deixou a esposa, né? Aqui não fala muito se ele tinha filhos, né? Mas é isso aí. São as coisas divinas, as coisas de Deus, né? Então, pessoal, eu vou terminar já desejando a você uma terça-feira abençoada, com muita saúde, muita paz. É tudo que eu desejo para você, internauta, nossos seguidores e você, nossos visitantes. Você, visitante, eu vou lhe pedir o seu apoio. Dá um cliquezinho aí e faça sua inscrição a esse canal, canal novo. Todo dia nós estamos aqui, direto da redação do Aconteceu e Pô. Se não, o link está aqui. Visite o nosso site. É importante você visitar. É um site que tem notícias de todos os gêneros, seja policial, política, entretenimento, entendendo? E a gente faz esse trabalho já há muitos anos para você. Sempre para deixar a nossa finalidade é deixar você sempre muito bem formado. Então, é isso. Foi isso. Peço teu apoio, você que não fez sua inscrição, né? Dá um cliquezinho aí e faça sua inscrição. Você não paga nada, é simples, você só se inscreve e vai dar esse apoio aqui ao nosso canal, né? Tem um sininho aí, taca o dedo aí, bota todos, você passa a receber notificações. Quer deixar o seu joinha? Ô, Afrânio, eu gosto do joinha, eu também gosto. Deixa o seu joinha, a gente só agradece. Ah, você quer comentar? Fique à vontade. Comentário é sempre muito bem importante, porque você participa do canal. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio e a gente volta com outras notícias a qualquer momento. Portal de notícias. Aconteceu e pôr. Acesse.